Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. A gente volta então a falar ao vivo com o Gustavo Batista. A gente começa com um cãozinho aventureiro, Gustavo. É isso mesmo, Flávia, um cãozinho muito aventureiro. Vamos ver, ó. Esse aí é o Neguinho. Ele tá no barco curtindo a paisagem no rio Tietê, em Itaju. O Neguinho é de Boa Esperança do Sul e foi curtindo os dias de descanso na beira do rio. Que bom, hein? Quem fez o vídeo e mandou pra gente foi a Amanda, a dona do Neguinho. Agora quem não quer saber nada de beira de rio é a Chiara. Esfriou um pouquinho esses dias e ela tira a roupa do armário. Tá aí quentinho no sofá. Quem fez a foto foi a Júlia, de São José do Rio Pardo. Agora tem a tática do Marley pra dar um passeio pelo condomínio. A Adriele de Franca disse que pega a bolinha, vai pra janela e joga lá embaixo. Só que dessa vez a Adriele chegou primeiro e deu uma dura no Marley que preferiu não se arriscar. O Wellington de Franca fez esse registro da visita que ele recebe todos os dias em casa. Um beija-flor que vai tomar água no bebedouro que ele tem na varanda. Bela imagem, né? E a gente encerra com a felicidade da Mel. Quando o Guilherme e a Jéssica dizem que ela vai passear, é só felicidade. Quer ver só? Publique seus vídeos nas redes sociais em modo público e marque a nossa hashtag você no SP. Se você não tem rede social, mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV no número 16993054405. Se você quiser rever essas participações, basta acessar o YouTube e buscar pelo nome você no SP. O endereço completo aparece aí no seu vídeo. Chico, Flávia? Hoje foi dia da cachorrada dar um passeio, né Gustavo? A tática do Marley, eu custei a entender, mas pelo que parece ele pega a bolinha, joga lá embaixo. É isso, isso para provocar o passeio da dona, né? Para que a dona desça com ele e faça o passeio pelo condomínio. E aí, nesse momento, a dona surpreendeu o Marley antes da hora e o passeio nesse dia não aconteceu. Muito esperto esses cachorrinhos, né? Muito esperto. Obrigada, Gustavo. A gente se vê amanhã.